Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha que bonito, Lisieiro acertou uma pancada, fez um golaço, 1x0. Resultado que levava a decisão da vaga para os pênaltis. E nos pênaltis, todo mundo ia fazendo. Alan Ruiz guardou, o Nenê fez o gol do São Paulo, o Marcelo Estiba Ríbia também fez, o Reinaldo fez para o São Paulo, o Javier Correia também fez para o Colom, o Hudson guardou para o São Paulo, o Matias Fritzia também foi lá e guardou, aí o Bruno Alves chutou e o Leonardo Burian pegou. O Bruno Alves bateu no meio do gol, o goleiro caindo esticou o pé, aí ficou no pé do Guilhermo Ortiz, que fez o gol e saiu comemorando, bravo, a conquista do Colom à vaga. O São Paulo está fora da sua americana. Esse aí é o Guilhermo de Paula. É o Guilhermo de Paula. Meu Deus. Vamos falar aqui, ó. É a partir de amanhã, né, do jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense, o Curitiba espera começar uma nova fase aí, né? A partir da marca estreia do Tcheco como treinador, e ele espera um outro tipo de comportamento no time, afinal, vencer é fundamental para chegar lá no G4, pelo menos... Essa é saudade, né? Está animada. Da mulher. Vamos ver a matéria. Olha a decepção desse cara, esse cara já foi. As dificuldades podem estar até no problema com o microfone. Mais uma coisinha para lá. O Tcheco assume o Curitiba com o time na décima posição da Série B, mas ele sabe usar o papo de boleiro para boleiro, e assim quer conquistar os jogadores. Nesse momento, tentar tirar um pouco essa pressão, não a responsabilidade, passar uma confiança que eu acho que é importante para o jogador nesse momento. Ele também sabe a hora de brincar? É... ó... Cara o quê, querido? E o momento de falar bem sério. Tem que ter uma mudança radical, realmente. Eu, sinceramente, senti um pouquinho falta de comprometimento em algumas situações dos jogos, em que isso comprometia o nosso jogo. A missão de Tcheco para reerguer o coxa na briga pelo acesso está só começando. E os primeiros compromissos, sob comando do Tcheco, já serão com uma mini-maratona. Quatro jogos em nove dias, sendo que três dessas partidas serão fora de casa. A apertada agenda coxa branca tem o Atlético Goianiense amanhã fora de casa. Só três dias depois, o adversário é o Criciúma, em Santa Catarina. Mais três dias e no Couto Pereira, o Verdão recebe o Oeste. Para fechar esse ciclo de muitos jogos em pouco tempo, são só outros três dias até o duelo com o Brasil em pelotas. Se fosse só esse meus problemas, estava bom, né? Já vou estrear num estádio novo, um alçapão. Fora de casa, o coxa só venceu uma vez até agora. Coincidentemente, em Goiânia, só que diante do Goiás. Para pegar o dragão, o Tcheco fechou os treinos e quer surpreender Cláudio Tencate, técnico do time goiano. Para o meu gosto, tudo bem. Agora, se vai ser do gosto da torcida, vamos saber a partir de amanhã. Nossa, como você é ridículo. Nem vou te dar resposta. Vamos conferir a escalação do Coritiba? Porque, olha, o Tcheco não contou nem para mim a escalação. Mas claro que não vai contar com você. Você vai contar com a imprensa. Eu não sou fofoqueira, tá? O Wilson no gol, Thalisson Kelvi e Rafael Lima lá na zaga. Abner e Carlos César lá nas laterais. William Corrêa, Vitor Carvalho e Carlos Eduardo. O Guilherme, o Guilherme Paredes e o Jonathan Belusso. Bom, e o técnico Tcheco acabou. Essa música é para nós, especialmente para o nosso cinegrafista Chico. O Chico. Ele adora fazer o movimento com a Câmara. O Tcheco acabou de fazer a convocação, a primeira convocação depois da Copa do Mundo. E a gente vai ouvir dele a escalação do Tcheco. É isso aí, já tem algumas mudanças aí, algumas novidades. Vamos lá. Renato, você pergunta? Fala de show, Liverpool. Hugo. Flamengo. Neto, Valência. Os goleiros. Defensores. Alexandro Juventus. Dedé, Cruzeiro. Dodô. Fabinho, Liverpool. Fagner, Corinthians. Amado Batista. Felipe, Porto. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago, PSG. Meio-Campistas. Andréas Pereira, Manchester United. Léo Itaperuna. Arthur, Barcelona. Marcelo Cirino. Casemiro, Real Madrid. Tcheco. Fred, Manchester United. Manchester, Manchester. Lucas Paquetá, Flamengo. Já foi bem lá esse vencido. Felipe Coutinho, Barcelona. Não joga nada. Renato Augusto, beijinho. Beijinho pra você. Tchau, tchau. Atacantes. Douglas Costa, Juventus. Bom jogador. Everton, Grêmio. O Everton, gente boa. Firmino, Liverpool. E aí, Firmino? Neymar, PSG. Esse cai demais. Pedro, Fluminense. Não conhece. Ah, é bom, é bom. William, Chelsea. William, Chelsea. Só pra avisar o Ederson. Ai, senhor. O Ederson do City foi convocado, pediu pra não ser convocado. Problemas particulares, entrou o Hugo do Flamengo no lugar dele. O problema é dele, né, Miller? Não tem que falar. O problema é dele. O problema é dele. O problema é dele. Agora é o seguinte, você que tá dando risada com o E.T. aí, você tá dando risada colocando a mão, assim, porque tá faltando um dente, tá com um probleminha ali, vergonha, não consegue mastigar direito. Não precisa ficar sofrendo, gente. O doutor Christian tem um recado importantíssimo e a solução pra você. Fala aí, doutor. Chupa a manga, é ruim. Bom dia, Mauro. Bom dia, Kelly. Bom dia, E.T. Oi, doutor. Eu quero falar hoje com você que ainda usa dentadura, que sofre com esse problema do passado, que foi vítima desse tratamento, da ponte móvel, que não consegue mais usar, não consegue mais se alimentar, sentir o gosto do alimento. E pra você que tem esse sonho de realizar os seus implantes dentários, pegue o telefone agora, no 3030 3010, agende a sua avaliação e saiba como a gente pode ajudar você a dizer adeus àquela dentadura. Pra você que usa aquela famosa dentadura bailarina, que machuca, que quebra, que não para mais a boca, principalmente essa parte inferior, a parte superior que tira totalmente o sabor do alimento. A gente consegue substituir com a colocação dos implantes dentários, com dois pinos na frente e dois pinos atrás. Nós moldamos os implantes fazendo uma barra fixa, totalmente livre do céu da boca, que é o mais importante, voltando a sentir o gosto do alimento. Todos os dentes de acordo com a cor e o formato do rosto do paciente. Aquela parte inferior, que é a parte mais difícil do paciente acostumar. Trabalhamos com uma prótese fixa também. Mas pra isso, você tem que pegar o telefone agora, no 3030 3010. E o melhor de tudo, a garantia do seu tratamento é pro resto da vida, Mauro. Até morrer, até morrer. Beleza, obrigado, doutor. Seguinte, se você quiser ser atendido no batel, você vai fazer assim, ó. Você vai ligar 3030 3010 e apertar o 1. Se você quiser atendimento no sítio cercado, você liga 3030 3010 e aperta o 2. Exatamente, o 2. Eu não sou burro, eu não sou burro. Vou falar de Copa Sul-Americana, o Botafogo conquistou a vaga às oitavas de final da Sul-Americana, venceu o Nacional do Uruguai. O time carioca, né, reverteu o placar do jogo de ida, mas ele foi suado. Jogo difícil de assistir. No estádio Nilton Santos, no Rio. O Botafogo, ih, esse aí não valeu. Impedimento marcado. Só que o Bandeira errou, né não? Olha lá. Tá, tudo bem, mas não fez falta, cabrono. Nesse lance, o goleiro Santiago Roja saiu. Ele e o Luiz Fernando bateram cabeça. Foi só susto. O jogo voltou. O Leonardo Valencia cobrou a falta. Caixa. Na cabeça do Rodrigo Lindoso, 1x0 o Botafogo. Mas na ida, 2x1 Nacional. Fogão precisava mais um para escapar dos pênaltis. Eu vou ter que usar o skank de novo. Bola na trave, não, eu quero flascar. Duas na trave. Mas de tanto insistir, não, não. Não foi nesse aí, não. Nem nesse chute do pimpão. Esse escanteio do Léo Valencia, também não foi. Ô, que feio, hein, João Carlos? Dependesse de você, velho. Lembra do cara que bateu esse escanteio? Esse Léo Valencia? Então, olha lá. Léo Valencia chutou de fora da área e fez um belo gol. 2x0. O Botafogo está nas oitavas da Sul-Americana. O Botafogo e o Fluminense também a venceu na ida e na volta contra o Defensor. É, e o único gol do jogo da volta foi um bonito gol do Pedro. Dá uma olhada aí. Tem aquele estádio, Defensor, de meu saco, né? No jogo de ida, o Flusão balançou a rede duas vezes. Não assim, né? Fez gol. O Fluminense venceu no Rio de Janeiro, 2x0. E nem precisava vencer no Uruguai. O Defensor precisava reverter o placar. Caralho, ó. E os caras incomodaram o Júlio César. Goleirão trabalhou bem. O Gilberto e o Pedro tabelaram o Pedro. Olha só, que toquinho de categoria, hein, Pedro? O Pedro fez 1x0 o Fluminense e fechou. Fluminense classificado. É o Pedro que foi convocado pelo Tite, na seleção brasileira do Fluminense. O cara é fera mesmo, hein, gente? É fera, fera. Você vai desbancar. Quem é fera? Olha o fera aqui, ó. Vai começar a trabalhar a fera aqui, ó. Esse é fera, ó. Concentradíssimo. Oi? Beleza? A gente tá falando de você. Ainda bem que eu não tava cutucando o nariz, né, Pascai? É, ainda bem que eu tava cutucando o olho. Um ótimo fim de semana pra você, viu? Um bom trabalho também. Obrigado. Gostei da roupa, viu, Kelly? Obrigada, obrigada. Valeu, um abraço. Você tem hoje, você tá impossível. Valeu, Mauro Miller. Fã de vocês. Pregando aí, tá tudo debaixo dessa mesa que é de vidro e aparece aí, ó. Tá bom, valeu. Obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau.